Bom, chegamos ao fim desse debate. Eu quero agradecer você aí de casa que nos acompanhou até esse momento. E obrigado a todos os candidatos pela participação desse debate aqui na Record Tocantins. A você, uma ótima segunda-feira e a gente se encontra amanhã, ao meio-dia, aqui no Balanço Geral. Tchau! Utilidades e presentes, onde tudo o que você precisa tem. Integra cursos, odontologia com excelência, Clean Imagem, Clínica Popular de Palmas, Magnum 7 Colchões, Saúde e Bem-Estar. Grupo Tafo, consultoria financeira e empresarial. Serra Verde, 20 anos com você. Armazém Paraíba, moda, móveis e eletrodomésticos em até 12 vezes. Doutor Amigo, sempre ao seu lado e supermercado da mamãe.